Assim, vamos ouvir ele, o técnico Roger Machado. Nós jogamos boa parte do jogo para fazer jus sair na frente do placar. Depois, no segundo tempo, diminuímos a intensidade, a velocidade. Eu promovia as trocas para que a gente tivesse ímpeto com o jogador a mais. E o adversário estava com o intuito de diminuir a vantagem, menos com a menos. Criamos algumas oportunidades, deveríamos ter definido a partida. E depois da expulsão, que deu a igualdade numérica no jogo, o adversário conseguiu, o Vasco conseguiu um empate. Que frustra todo mundo, que veio hoje comparecer num jogo que está finalizando a nossa caminhada do brasileiro dentro de casa. E tinha tudo para acabar bem, com uma vitória, com um triunfo, para deixar o nosso torcedor feliz. Então, está todo mundo frustrado no vestiário, mas a responsabilidade do contexto, claro que é sempre do comandante. No vestiário e na arquibancada também, né? A fonte nova estava cheia, teve promoção de ingresso. E eu vi ontem um time apático em campo. Bahia caminhando em campo, a bola queimando no pé do jogador, né? A gente estava falando aqui agora, na resenhazinha que sempre rola nos bastidores, que é inadmissível o Bahia estar com o jogador a mais e no final da partida você ter menor posse de bola do que o seu adversário. Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu ontem, o Vasco teve mais posse de bola do que o Bahia, né? Os chutes a gols, a gol, foram os mesmos, três para lá, três para cá. Então, não pode, o Bahia tem que se impor, ainda mais você tendo um jogador a mais. Isso ainda existe. O futebol, eu sempre falo isso, né? É uma redundância. O detalhe dentro do campo de jogo é que decide o resultado de uma partida. Perfeito. Apesar de você, falou, Ed, que o Bahia no primeiro tempo foi o melhor. Foi, foi mesmo. Realmente foi melhor. Mas ele, isso até eu questionei o Gilberto no final do jogo e ele me respondeu assim como que eu estivesse falando uma tremenda besteira e não foi. O Bahia, apesar de ter tido oportunidades no primeiro tempo, mas não foi um time tão incisivo. Faltou aquele Bahia, aquela garra, aquela determinação, vou vencer o Vasco. Faltou isso. Eu percebi isso. Teve as oportunidades. Aí os detalhes do campo de futebol não fizeram com que ela se resolvesse no gol. Porque é a primeira vez, há muito tempo que eu não vejo uma bola furar a rede, né? Mas assim, é uma situação que tem que ser revista. Ontem, quando terminou o jogo, já na hora que tava saindo da arena, era perto de 11 horas da noite. Lá do fundão tá vindo duas pessoas andando. Um lá do outro. Belitane e Diego Serri. Aí eu esperei. Tava eu e Pitty saindo na hora. Eu esperei. Quando ele chegou, eu dei o bote. E aí, meu irmão, beleza? Como é que tá aí, rapaz? E aí, Palmeiras. Não fala nada. E essa questão de... Eu perguntei sobre o Palmeiras pra ele e sobre a questão do jogador que tá sendo anunciado. Mas eles não falam. Em resumo, eu quero dizer o seguinte, quando a gente questiona, coisas que é importante, foi a minha pergunta, inclusive, na coletiva de rote, a gente nunca responde o que a gente precisa e quer ouvir. E o torcedor, principalmente, né? Porque aqui é um canal pra que a gente faça a informação pra você, torcedor. No fim de semana tem a última rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2019, com definição ainda pra rebaixamento sul-americana. Muita coisa pra acontecer, viu?